Bem-vindos de volta, pessoal! Meu nome é Vitória e está começando mais um Pinheirinhos TV. Roda a vinheta! Galerinha, hoje é quinta-feira e para começar o nosso programa, vamos orar? Oi, pessoal! Hoje a gente vai orar agradecendo e pedindo pela nossa saúde. Papai do céu, muito obrigado porque o Senhor tem dado muita saúde física, muita saúde espiritual e mental para os nossos pais, para a gente, para os nossos irmãos, para os nossos primos, tios, avós, amigos, pelos nossos pastores e os nossos missionários. Obrigado porque o Senhor tem provido de maneira grandiosa isso a gente e te pedimos, Pai, pelos que estão enfermos e que estão precisando dessa saúde, que o Senhor possa confortá-los, que o Senhor possa restabelecê-los, para que estejam bem logo. Muito obrigada porque o Senhor realmente tem nos sustentado com muita saúde. Te agradecemos por isso. Que tenhamos sempre o nosso coração muito grato pela nossa saúde, porque o Senhor nos permite acordar e respirar todos os dias. Em nome de Jesus, amém! E aí, o que vocês acham que vai acontecer hoje nas aventuras de Milton Menina? Vamos chamar eles? Vem! Olá, pessoal! Oi, Nina! Tudo certo? Oi, Milton! Tudo bem? Nina, como é que você foi nas provas? Eu? Eu tirei 10 em matemática, 10 em português e hoje ainda tenho união de pais, sabia? Eu também tirei 10 em tudo. Até em ciências? Até em ciências. Nossa, Nina! Parabéns! Eu estou muito feliz com tudo isso. Ninguém conseguiu tirar 10, mas você conseguiu. Que legal! Parabéns! Eu estudei muito. Sabe como é, né? Uma ótima aluna. Oi, meninos! O que estão fazendo por aí? Oi, tia! Estamos muito, muito, muito felizes. O que estão falando por aí? Então, a gente estava conversando sobre as nossas... Sobre as novidades do dia. O céu está bem lindo. Hoje está um dia realmente muito bonito, né, mãe? Sobre isso? Não! A Nina está bem engraçada. Claro que estamos falando sobre isso, né, Milton? Nós estávamos falando sobre as nossas notas. Já saíram as notas? Claro que não! Ué, como assim, Nina? Você está fazendo algum tipo de piada? Nina, eu já volto. Vou levar as compras do mercado para casa. Tá bom, mãe! Milton, não é para você contar das minhas notas. Minha, mas você acabou de falar que você tirou 10 em tudo e até em ciências que, olha, estava bem difícil. Milton, sabe o que é? É que eu não falei a verdade. Nina, não falar a verdade é mentir. Você sabia? É que eu estava com muito medo dos meus pais brigarem comigo. Então, eu menti. Nina, mentiria não. Mentiria não. Não. Não, Nina. Olha, lá em Efésios 4, 25, diz para não mentirmos mais. Olha o que ele diz. Por isso, não mintam mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Não pode mentir. Ah, Milton. É que eu achei que uma mentirinha não faria mal a ninguém. Nem mentirinha, nem mentirão. Tudo é mentira e não agrada a Deus. Milton, será que Deus ficou triste comigo? Meu pai, minha mãe. Ah, agora eu entendi porque a mentira não é nada legal. Nina, lá em Colossenses 3, 9, também fala para não mentirmos mais. Porque deixamos para trás as antigas atitudes. Sabe, Jesus transformou a gente. Agora, não temos que ficar mentindo. Entendi. Agora, eu só quero falar a verdade. É, vamos pedir ajuda para Deus para falarmos somente a verdade? Vamos sim. Você quer orar comigo? Eu quero. Posso orar? Pode sim. Vamos lá. Deus, perdoa todas as vezes que nós mentimos. E nos ajude a não mentir mais. Nenhum tipo de mentira. E obrigado por tudo. Amém. Amém. Que bom, Milton. Tomara que o pessoal é de casa também. Pare de mentir. Não conte nenhuma mentirinha. Porque mentira não vem de Deus. Verdade, pessoal. Não podemos mentir. Nem para a mamãe, nem para o papai, nem para ninguém. E o que você vai fazer agora quando chegar em casa, Lina? Agora, eu vou contar tudo para a minha mãe. Toda a verdade. É isso mesmo. Espero que o pessoal de casa faça o mesmo também. É isso, pessoal. Até amanhã. E eu estou falando de verdade. Não estou mentindo, não. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. E aí, pessoal. Vocês já decoraram o versículo dessa semana? Então, preste atenção e faça todos os sinais junto com a gente. Está começando agora o Bíblia para todos. Oi, crianças. Vamos fazer o nosso versículo em Libras? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23 Oi, crianças. Agora vamos fazer o nosso versículo com a mão esquerda. Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 23 Pessoal, se você gosta de uma boa história, fique aí. Porque agora vai começar um quadro especial da Tia Laísa. A Hora da História Olá, eu vou contar para vocês a história de Onésimo e Filemón. Ela está na Bíblia e tem uma carta que fala sobre ela. A carta de Filemón. Este aqui é Onésimo. E ele trabalhava muito para um homem muito rico chamado Filemón. Onésimo, na verdade, era escravo de Filemón. Naquela época, isso acontecia, sabe? As pessoas tinham escravos. Filemón conhecia a palavra de Deus e cuidava bem de toda a sua propriedade e das pessoas que trabalhavam para ele. Mas Onésimo estava cansado de trabalhar para Filemón. E teve um plano. Esperou Filemón ir dormir. Invadiu a casa de Filemón. Abriu a porta. Roubou várias coisas de Filemón. E... Fugiu. Quando amanheceu, Filemón procurou por Onésimo. Onésimo! 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 E nada de encontrá-lo. Então, continuou os seus afazeres. Filemón foi para sua casa e esqueceu de Onésimo. Onésimo, que estava em Colosso, fugiu para Roma. E chegando em Roma, encontrou um homem no meio da praça pública. Este homem era Paulo. Sabe, naquela época, Paulo estava preso. E eles deixavam os presos no meio da praça para que todo mundo pudesse ver. Quando Onésimo chegou na praça, conheceu Paulo e começou a conversar com ele. Quando eles conversavam, Paulo falou de Jesus para Onésimo. E Onésimo reconheceu que era pecador e que estava errado. Que não devia ter fugido. Que o seu coração era pecador. E que ele precisava de Jesus como salvador. Onésimo se arrependeu das suas atitudes erradas. E então Paulo se propôs a fazer uma carta para Filemón. Explicando tudo o que estava acontecendo. Assim Onésimo poderia voltar e pedir perdão para Filemón. Onésimo pegou a carta que Paulo havia escrito. E voltou para a cidade de Colosso. Imaginem só. Será que Onésimo estava nervoso ou preocupado? Será que Filemón ia aceitá-lo de volta? Será que Filemón ia entender que Onésimo tinha se arrependido. E agora também pertencia ao Senhor Jesus? Bom, Onésimo foi lá bater na porta de Filemón. Quando Filemón abriu a porta e viu que era Onésimo. Imagino que muitas coisas devem ter passado em seu coração. Mas logo Onésimo começou a explicar que tudo que tinha acontecido. Começou a contar sobre Paulo. E sobre a conversão dele, que ele tinha encontrado Jesus. E entregou para ele a carta. Oh, Filemón. Está aqui a carta que Paulo escreveu. E mostra como eu estou arrependido. E como eu mudei por causa do Senhor Jesus. Porque Jesus me mudou. Filemón começou a ler a carta. E então Paulo explicou que Onésimo tinha realmente mudado. E que tudo o que Onésimo devia, Paulo iria pagar. Bom, nesse momento, creio que Filemón lembrou que um dia Jesus o perdoou também. Todos os seus pecados. E assim Filemón perdoou Onésimo. E eles puderam, não só trabalhar juntos, mas agora, serem irmãos em Cristo Jesus. Vocês sabiam que Jesus pode perdoar todos os pecados? E como Ele nos perdoa, nós também podemos perdoar as outras pessoas. Vocês já sabem que toda criança também precisa ser bem formada. Isso é o que a nossa repórter sempre diz. Vamos chamar ela? Vem repórter Alegria! Bom dia, amiguinhos! Olha só quem está de volta. Eu mesma, a repórter Alegria. Hoje eu vim aqui para trazer boas notícias. Afinal, criança também é bem formada. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muitíssimo atual. Para que você aí de casa fique cada vez mais informado. Vocês já ouviram o termo fake news? Já ouviram esse nome estranho em algum lugar? Em português, essa palavra significa notícias falsas. Sabe o que são fake news? São informações falsas que as pessoas geralmente publicam em redes sociais. Esse termo é usado há mais de 200 anos. Mas ele se tornou mais popular por conta das coisas que têm acontecido no mundo inteiro. Como, por exemplo, a pandemia. As pessoas, sem saber direito o que era a doença, ou então o que acontecia, elas começavam a compartilhar um monte de notícia que não era verdade. E muitas vezes, deixavam as pessoas ainda mais preocupadas e ainda mais angustiadas. Sabe, crianças, as pessoas geralmente compartilham isso ou porque querem chamar atenção para o que elas estão falando, ou então para serem vistas como pessoas que sabem do que elas estão falando. Alguns dos nossos telespectadores são bem pequenininhos e nem tem rede social. Mas sabia que ainda assim você pode divulgar uma fake news? Sabe como? Através da mentira. Pois é, criança. Às vezes a gente acha que uma mentirinha aqui, uma mentirinha ali, ah, é só uma coisinha que eu não contei para minha mamãe. Mas vocês sabem o que a Bíblia diz sobre a mentira? Pegue sua Bíblia e abra comigo. Em Provérbios, capítulo 6, do versículo 16 ao 19. A palavra do Senhor diz assim. Há seis coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, sete coisas que ele considera destestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente, coração que trama a maldade, pés que se apressam em fazer o mal, testemunha falsa que diz mentiras, e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Olha só, crianças, como isso é forte. O Senhor odeia quem espalha, quem fala mentira. Isso é muito forte, né? Tudo isso porque a Bíblia diz lá em João 8, 44, que quem é o pai da mentira é o diabo. Ele mentiu desde o início. E nós somos filhos do Senhor. E por isso, da nossa boca, não podem sair mentiras. Certo, crianças? Por hoje, é só, amiguinhos. Tchau! Pessoal, preste bastante atenção agora. Sente no sofá e pegue a sua Bíblia, porque está começando o Curiosidades Bíblicas. Olá, meninos e meninas. Olá, adultos e velhos. Tudo bem com vocês? Meu nome é Antonieta e está começando mais um pequenininhos. Não, é Curiosidades. Pois é, Curiosidades Bíblicas. E hoje vamos falar sobre dois amigões. Dois amigões que encontramos na Bíblia. Quem são eles? Pois é, a pergunta de hoje é Quem foi o amigo de Paulo na prisão? Pensa aí, me conta. Não, não sei. Silas! Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam roubores a Deus. Os demais companheiros de prisão escutavam Silas. E a resposta dessa pergunta é Silas. Silas foi o amigão de Paulo lá na prisão. Mas agora eu quero lembrar de uma história muito importante desses dois amigos. O que aconteceu quando Paulo e Silas louvaram a Deus lá na prisão? Você se lembra? Pensa um pouquinho. É... Teve um terremoto E depois abriu a porta da prisão. Isso mesmo! Teve um terremoto! E você consegue ver isso lá no livro de Atos, capítulo 16. Então é isso, pessoal! Um beijo e até mais! Pessoal, nada de ficar desanimado aí nesse sofá! Levante e vamos louvar a Deus! A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus Pisa forte! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! Posso pisar numa tropa e saltar as muralhas Aleluia! Aleluia! O sentimento, o sentimento O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor É o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus É o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O Senhor é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O Senhor é a luz do meu caminho O Senhor é o amor, é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O Senhor é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O Senhor é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O Senhor é o amor, é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus O Senhor é o amor, é o amor, é o amor que só tem quem já conhece a Jesus Seus caminhos Te amarei Pra sempre Vocês Tu és o Senhor O Rei dos Reis Vocês Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu és santo Poderoso Tu és digno De todo louvor Seguirei Seguirei Teus caminhos Te amarei Pra sempre Vocês Tu és o Senhor O Rei dos Reis Te amarei Deus Canta forte Canta forte Lindo Deus Deus Emmanuel Deus Emmanuel O grande eu sou Príncipe da paz Que ressuscitou Venceu na cruz Dando salvação A vida, paz e libertação Tu és o alfa És o alfa, ômega, príncipe, fim Salvador, Messias Tu és tudo pra Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Tu és meu Deus de paz Tu és meu Deus de paz Quero viver minha vida em Ti Amém! Poxa, pessoal O nosso programa está chegando ao fim Mas a semana ainda não terminou Amanhã estaremos aqui de volta No mesmo horário Um grande beijo E até lá! Tchau, tchau! Obrigado.